olá meninas olá meninas mais um videozinho do lima se tibiaram essa bagaça muito louca chamada youtube então vamos ai para mais um vlogzinho em Curitiba, você é doido, eu falo que a Curitiba tem TPM, então a hora que ta chovendo, então a hora que ta seco, então a hora que ta chovendo, então a hora que ta seco, então a hora que ta seco, ta louco olha que truco, carga pesada, pesada ta filmar nenhum acidente hoje não tio o motor aí furou o sinal aquela hora, passou aqui que o louco porra o 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